Está indo o Wellington Ratner com a 27 para a entrada do 12, Pedrinho. Vem o Renato Augusto, recuperação da equipe do São Paulo, primeira participação do Pedrinho, toca na bola, se movimenta, fica com ela, partiu o Pedrinho. Está na área, fagada em cima dele, conseguiu a bola para dentro, um balão para o Pedrinho, bateu para o gol, bateu em cima. Vem o Luciano, tenta na primeira, não deu certo, a bola volta por dentro, Pedrinho de novo, partiu, balançou, fez a finta, Caleri na área, a bola não chega no direito, trabalha com o Mendes, Mendes para o Pedrinho, Pedrinho olhou, caribrou, jogou para ninguém, vem para a fagada, para a porta de cabeça, a bola volta para ele, Pedrinho, fez a finta, puxou, pé direito. Pedrinho, aí o Pedrinho, o cara da velocidade, o cara do drible, sai do chão. Franco, na ponta esquerda, pediu, recebeu o Pedrinho, luzes dos celulares, acessas do Morambi, vem para a bola, o cruzamento. Alain Franco, joga no Pedrinho, Pedrinho por dentro, se apresenta, faz a bola na esquerda, Pedrinho, teve dificuldade, mas o Mendes disse que a bola não saiu. No primeiro tempo, Luciano, o autor do gol do São Paulo, fez a finta, trabalha com o Pedrinho, Pedrinho segura. Do lado, trabalha com o Pedrinho, Pedrinho partiu, já passou o Wellington, Pedrinho viu, jogou para o Wellington, está na área, chegou, pé esquerdo. Renato cansou, mas perde muito em retenção e qualidade de bola, o Bruno Mendes entra para fechar o setor, vai jogar um pouquinho mais. Aqui na esquerda parte para jogar o Pedrinho, Pedrinho domina, Pedrinho tenta fazer a finta, tenta fazer a finta, veio por baixo, tirou o Romero, também chega na disposição para tirar ali. Pedrinho.